Os filhos no colo, para ensinar a palavra, não, Jesus não controla o seu cartão de crédito Quem cuida dos seus filhos é você, quem cuida da sua casa é você, quem cuida do seu marido é você, quem cuida da sua família é você Vou dizer de novo, pare de responsabilizar Deus por suas atitudes irresponsáveis Volta para casa, esse é o seu primeiro ministério Se você não cuida da sua casa, não ouse cuidar da casa de Deus Fala Deus Não, não é para você cantar não, é só para pôr a carapuça mesmo A casa que tem Jesus, é uma casa que tem muita fé Pastor, mas só me diga, o senhor falou que o telhado quebrado, o paralítico inteiro Sim, e se o telhado estiver inteiro, o paralítico vai ficar quebrado Tem atitudes que a gente toma, que nós vamos ter prejuízo sim Você tem que pesar na balança, o que vale mais, coisas ou pessoas Não construa o seu sucesso sobre os escombros da sua casa Pastor, o senhor me dá uma dica, eu estou com um problema financeiro, eu quebro o telhado? Não, o cartão de crédito Pastor, eu estou sendo tentado por uma garota linda, maravilhosa Eu sou casado, mas ela está me mandando mensagens Eu quebro o telhado? Pastor, eu estou com um problema financeiro, 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 eu estou com